O que é isso? Pai te ajudar! 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 Hoje eu errei quem está Prestado a te ligar Eu me derrubou o meu Meio padrinho avançar Mas agora eu desci Só do que o que aconteceu Só não olho quadrinha Quem dança agora é eu E eu te sinto valente Eu tenho favorita Uma emoção Tento, da caipira Tu tem fim datão E agora, vamos fazer o nosso sorriso, assim que a minha filha vai dar o som, agora a minha filha vai dar o nosso sorriso. Vamos fazer aquele brilho bonito, brilho, brilho. E agora, vamos fazer o nosso sorriso. 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 E agora, vamos fazer o nosso sorriso. Vamos fazer o nosso sorriso. Ela se quebrou, e a laranja que eu supei, ela não se ajeitou, errei, 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 errei. E foi porque eu não liréi. Alegrinha, alegria, 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 é que eu terceiro a você. O que é isso? 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 O que é isso?